Música Olhando no olho posso viajar Falta em mim um do que saber aceitar Estamos em busca de um ponto final Pra poder chegar de uma só vez Que vez, que vez, quando não bebes Quando a mentira acabará Que vez, que vez, quando não bebes Quando a mentira acabará A prece pra Deus pode nos enganar O bem e o mal ainda podem se encontrar O fim se aproxima com pista para o mar Usando a vida sem se preocupar Que vez, que vez, quando não bebes Quando a mentira acabará Que vez, que vez, quando não bebes Quando a mentira acabará O fim se aproxima com pista para o mar Usando a vida sem se preocupar A mentira acabará O fim se aproxima com pista para o mar